olá pessoal tudo bem para você que não é inscrito no meu canal se inscreva deixe seu like vamos pro vídeo beleza lembrando que o meu canal eu falo sobre cartões de crédito aplicativos para android contas correntes digitais beleza então vamos lá vou explicar vocês como que coloca o seu vídeo por agendamento tá no facebook no youtube pelo telefone pelo celular seu aí tá é porque como agendamento tipo assim toda vez você colocou sobre o vídeo por youtube você tem como colocar ele em público na hora que você sobe para o youtube para qualquer um ver é em privado só para você ver e por agendamento pode determinar uma data e uma hora marcada isso aí que é um agendamento beleza vou explicar para vocês na prática aqui então tá lá vocês vão lá no vídeo de vocês tá já tá já tem um vídeo gravado aqui pessoal tá aqui é esse aqui tá vou enviá-lo para o youtube aqui para vocês verem aqui é só um instante e demora um pouco que o aplicativo aqui sei lá um pouco lento então beleza cliquei para enviar compartilhar no youtube certo então tá o vídeo é esse daqui galera que que você não fazer vou colocar o título aqui né onde tá marcado aqui apontado aqui apontado para vocês a descrição logo abaixo aqui do vídeo como vocês fazem sempre aí para quem tem canal no youtube se quiser pode colocar um local aqui tá eu sempre coloco da minha cidade aqui e beleza e o grande o grande como que se diz galera e a grande e o grande segredo tá aqui ó em privado porém você só vai conseguir mudar esse aqui quando você subir o vídeo tá não dá para cortar para mudar antes aqui perdão clique aqui em privado não listar não listar de público tá só tem como colocar essas três opções você vai vai conseguir colocar ele por agendamento depois que você enviar ele para o youtube então vou deixar ele como privado aqui só para mim vir é para para o meu público e para para o meu público e para ninguém vir tá assim que eu coloquei ele subir ele para o youtube eu deixo ele em privado eu vou mostrar para vocês como é que vocês mudam aqui tá então vou 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 colocar o título aqui descrição local bonitinho vou dar um pause aqui e depois que eu subi ele eu vou voltar e vou mostrar para vocês beleza bom então pessoal voltei aqui como vocês podem ver o vídeo tá aqui ó tá esse primeiro vídeo aqui beleza que 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 acontece pra vocês mudar aquela opção lá que eu tava falando lá de de colocar em privado público e a outra opção lá que eu falei lá para vocês vocês vão precisar de um outro aplicativo tá vou colocar por agendamento tá que eu vou abrir aqui para vocês agora toda vez que você joga um vídeo no youtube é já aparece automaticamente nesse aplicativo lá tá é só você baixar ele que é isso aqui ó o yt studio eu vou deixar o link na descrição do aplicativo aí para vocês aí todo telefone hoje já vem com o aplicativo do youtube então do youtube não vai precisar não mas de todo jeito eu deixei para vocês dos dois aplicativos aí tá aqui ó como vocês podem ver aqui o vídeo tá aqui ó tá vendo beleza aí o que que vocês faz galera vocês vão clicar no vídeo clicou no vídeo por outro aplicativo tá o yt studio vocês vão vir nesse lapisinho aqui ó apertou no lapisinho que é para editar o vídeo tá aí tá aqui você pode colocar uma miniatura vim aqui ó trocar miniatura geração de receita etc e tal e vocês vão descendo para baixo aqui vai até aqui tá todas as descrição a descrição do vídeo vídeo que que eu coloquei aqui tá vendo é um vídeo que esse vídeo que eu subi ele agora para o youtube o título dele é esse aqui ó como fazer uma transferência do dando conta é uma conta corrente digital para o banco caixa tá aí tá aqui a opção aqui ó privacidade vocês vão clicar nele nele e vai e vai vir na última opção aqui ó programado alterar para público no horário agendado tá aí vocês vão clicar aqui aí tá aqui ó hoje é dia sete vou colocar ele aqui para dia oito tá tô gravando esse vídeo no dia sete de maio vou coloquei para o dia oito e aqui você escolhe a data lá o horário tá você colocar colocar a data que quiser e o horário que quiser aí ele vai entrar no ar nesse horário e data marcada tá coloquei ele aqui a oito horas da manhã pode né oito horas oito horas da manhã não colocar mais tarde que ver vou colocar lá de novo colocar as dez horas da manhã tá bom aí ele vai por lá nessa data e hora marcada aqui tá aí que você vem aqui na playlist coloque na playlist você quiser beleza aqui eu tenho que colocar a capa no vídeo ainda ele não tá não tá cem por cento editado como de como se diz assim tá aí as tags aqui embaixo tá beleza então o vídeo foi esse galera era só pra vocês era só para explicar a vocês essa maneira de colocar o vídeo programado pelo seu telefone Android ou iOS aí beleza então espero que tenham gostado do vídeo se inscreva no canal fica com Deus e fui e aí aí e aí e aí